Hi, guys! Tudo bem? Então, pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui uma dica de inglês que é mais uma dúvida que o pessoal tem entre usar o go out, o phrasal verb go out, e o phrasal verb hangout, tá? Pra quem ainda não sabe, eles servem pra falar sair, né? Quando eu quero falar que eu saio com os amigos, que eu vou sair pra ir em algum local, eu uso um destes phrasal verbs, tá? Então, assim, tanto, né, pessoal, a gente vê um pouquinho agora a questão da importância do phrasal verb, pra gente falar o verbo sair em inglês, eu tenho que utilizar esse phrasal verb, go out. Não tem uma outra opção, então eu vou ter que utilizar ele. Então, assim, quem ainda não sabe muito bem o que são os phrasal verbs, a gente tem um vídeo falando sobre isso, né, que vocês podem acessar clicando aqui no canto. Bom, vamos lá, então, tirar essa dúvida. Galera, é o seguinte, o hangout, ele dá a ideia de sair, mas ele é no sentido de sair, de que eu vou passar tempo com os meus amigos, com a minha família, seja lá com quem for, né, essa é a minha ideia de hangout. Por exemplo, I like to hang out with my friends. Eu gosto de sair com os meus amigos. Ah, eu gosto de sair pra ir num pub, eu gosto de sair pra ir num parque, eu vou lá e eu passo o tempo com eles. E já o go out, observem esse exemplo, Ela sai toda sexta-feira. Eu não tô dizendo necessariamente que ela sai com alguém para passar tempo. Eu tô dizendo que ela sai, seja que pra ir trabalhar, pra ir comprar coisas, enfim, ela sai. Então, essa é a diferença da gente utilizar um e o outro. O hangout é no sentido de que eu vou passar tempo com os meus amigos, com as pessoas, e o go out, eu só vou sair. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários.